Boa tarde, galerinha, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Tô aqui em Paulínia, aguardando a descarga. Começou a chover, tava um solzinho até, puxei a cortina e agora começou a chover novamente, né? A hora que eu cheguei tava chovendo, mas me parou, saiu um solzinho. E agora já, chuva novamente. Há pedidos, galera. Pediram três pessoas pra mim explicar como faz pra usar o freio motor e o retarder desse scanner aqui. Então, eu vou explicar pra vocês. Eu tô com o caminhão parado. Eu até iria fazer o vídeo na serrinha ali antes de São Carlos, porém, tava muita chuva, serra lisa, perigoso, né? Então, eu deixei pra fazer com ele parado. Eu vou explicar pra vocês como vai manusear e depois eu, uma próxima oportunidade, eu mostro na prática. Beleza? Bora explicar então pra vocês. Ah, o pessoal tá perguntando da Kelly. Vocês não tão acompanhando, né? A Kelly tá em casa porque eu tô descendo folgar, vou descarregar e vou pra casa, né? Pro meu Paraná querido. Daí não tem como trazer ela junto, né, galera? Ela tem que ficar na casa dela. Tá bom? Bora lá ver como que faz. Bom, vamos começar, galerinha. Vou chamar de alavanquinha aqui, alguma coisa assim. Hoje, nesse modelo de agora, já tem essa alavanquinha aqui, certo? Com essas opções que eu já vou explicar pra vocês. Os scanners que eu trabalhava antes, o R470 2011, câmbio manual, o freio motor dele era aqui, ó. Só dava uma acionadinha no pedal do freio mesmo e ele acionava o freio motor. O outro que eu trabalhei 440, existia nesse lado aqui, a famosa birruguinha que a gente falava, que apertava aqui com o dedo dando o pé, com o calcanhar, como preferir, né? Apertava aqui e acionava somente o retarder aqui na alavanca, certo? O 620 que eu trabalhei em 2017 também era assim. A birruguinha e a alavanca. Vamos lá. Esse modelo 2019 que eu estou trabalhando, um R540, ele vem essa alavanquinha com essas duas opções. Quando eu ligo essa primeira opção aqui de cima, ele ficou verdinho, eu liguei, certo? O retarder e o freio motor estão unidos aqui, ó. Automaticamente, eu já liguei o freio motor, certo? O que que vai acontecer? O retarder, eu vou ligar de estágio por estágio, que eu chamo de estágio, né? Não sei se todo mundo também chama assim. Deixa eu tirar esse espelho aqui. Primeiro estágio, ele tem 5 estágios, pessoal. Ele trabalha de 20% em 20%. Então, primeiro estágio, 20% do retarder funcionando. Segundo, 40%, terceiro, 60%, quarto, 80% e quinto estágio, 100% do freio retarder funcionando, certo? Detalhe, galera, ali no painel tem que estar acima de 1.500 giros para mim usar o retarder. O ideal, aqui no azul, é o lugar que mais segura, certo? Então, o que que acontece? Eu vou descer uma serra, vou colocar uma marcha boa, que o caminhão está segurando, e vou começar a usar o retarder. Automaticamente, o freio motor já está junto com ele, sendo acionado, certo? Outra opção que eu tenho, essa de baixo, acionei, ele é out, automático. Por quê? Porque eu não vou precisar usar a alavanca. Automaticamente, quando eu der um toquinho de uns 2 segundos, só um toquinho, vamos por assim, dê um toquinho no freio, ele aciona o retarder e o freio motor sozinho. Então, o que que vai acontecer? O caminhão, eu vou estar acima de 1.500 giros, vou acionar no meu pé, como eu mostrei para vocês, esse toquinho, ele vai acionar o freio motor e o retarder juntos, sozinho. Ele vai saber o estágio que ele tem que descer. Posso vir aqui, está vendo aqui esse caminhãozinho descendo? E eu colocar um exemplo, desço a serra a 60 por hora, eu vou selecionar os 60 por hora. Aqui, vou selecionar 60 por hora. O retarder vai segurar com o freio motor a 60 por hora, deu 60 por hora, ele é acionado e segura. Ele não vai permitir que o caminhão avance mais que isso. A não ser, lógico, que eu esteja numa marcha leve e eu sem estar usando o retardo direito. Mas se eu estiver acima de 1.500 giros, uma marcha pesada, eu posso vir aqui e selecionar e ele vai me obedecer. Então, hoje no caminhão de agora, nesse que eu estou trabalhando, ele tem essas duas opções para mim. Posso usar ele no automático e posso usar ele no manual. Aciono aqui, automaticamente já está o freio e o motor junto e vou com a alavanca. Detalhe, galera, nunca faço isso daqui. Eu estou fazendo porque eu estou parada, né? Nunca. Sempre de 1 em 1, assim. Sempre 1 em 1. Baixou 1, espera. Deixa eu dar mais um pouquinho de giro. Outro, outro, de 1 em 1. Nunca os 5 ao mesmo tempo, ok? Detalhe, galera, importante que as pessoas sempre erram. Retarder não é freio motor. É um freio acoplado na caixa do caminhão. É um freio opcional, certo? Que você tem para usar. Ele é na caixa de câmbio do caminhão. Ele não é freio motor. Beleza? Freio motor é uma coisa e retarder é outra. Então, assim, sabendo usar, é o melhor que tem. Minha opinião. Já trabalhei com Volvo, já trabalhei com Mercedes. Minha opinião, o retarder saiu para segurar mesmo. Ele é muito bom. Você colocando a marcha pesada na serra, você só vai pisar no freio em umas curvas perigosas. O resto, tudo ele segura. É muito bom mesmo. Quem trabalha sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, eu tiro o meu chapéu. Existem os caminhões muito bons de freio motor. Volvo, Mercedes, eles são muito bons de freio motor. Man, nunca trabalhei com Man, mas já fiz três viagens. Uma outra empresa. Eu fiz três viagens. A esposa do colega foi ganhar neném. E eu fiz as viagens para ele no Man. Também gostei muito do freio motor, né? Mas o retarder, eu achei assim que foi um dos melhores que eu peguei. Um dos freios auxiliares melhor até hoje. Ele segura mesmo. E eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Aí, na prática, né? Descendo uma serra, vou fazer aquele esqueminha de colocar o celular aqui para filmar certinho. Ou vou comprar um tripé para filmar certinho o painel e mostrar para vocês direitinho o funcionamento do retardo. Ele segura demais. Então, era isso, galera. Pediram para me explicar. Já expliquei para vocês mais ou menos, né? Como que é que usa, tá bom? Bora para a finalização do vídeo. Eu... Creio que eu descarrego amanhã. Aí, eu vou folgar, se Deus quiser. Bora terminar o videozinho, galera. Já está escurecendo e o banho... Aqui não tem banheiro para tomar banho, né? Então, eu vou ter que ir na outra base lá de cima. Vou ter que ir a pé porque eu não tenho onde virar a volta lá em cima. Choveu. Até tinha um negócio para virar a volta. Só que está... Como choveu, a terra está fofa, né? Muito perigoso ficar atolado lá. Vamos lá, galera. Vou ler um pedaço comprido, um pouco, hoje, para vocês entenderem. Gênesis 9, do verso 20 até o 24. Diz assim. Sendo Noé, agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então, sem eja fé, pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então, disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E, continuou, né? Ele, bendito Senhor Deus de Sam, e Canaã lhe seja servo, que Deus engrandeça já fé, e que ele habite nas tendas de Sam, e Canaã lhe seja servo. Por quê? Noé abençoou-o e amaldiçoou Canaã, para ele ser servo dos seus irmãos. Canaã, pai de Canaã, usou, vamos por assim, ele foi malicioso, quando ele viu o pai nu, né? Ele viu que o pai pecou, que o pai se embriagou e ficou nu dentro da tenda. E, ao invés dele ir lá e ajudar o pai no pecado, ele saiu falando para os irmãos. Então, ele usou da malícia, né? Ele usou da maldade, saiu corrompendo os princípios do pai. E isso acontece muito hoje. Quando o pai sempre acertou, noé sempre acertou. E, primeira vez que ele errou, o próprio filho foi lá e, de uma forma maliciosa, né? Falando para os irmãos que o pai estava nu e bêbado. Então, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje com a gente. Você pode acertar 20 vezes. A hora que você errar uma, todo mundo vai te julgar. Não vai ter... Olha, de 10 é um que vai vir e vai dizer assim, não, eu vou te ajudar. Você pecou, meu amigo, minha amiga, mas eu vou te ajudar a levantar. Ficou feio para você. Saiu na internet, rolou na internet, mas eu vou te ajudar. Todos pecamos, todos erramos, todos somos falhos. É dificilmente quem vai vir e fazer isso. É mais fácil fazer como o Cã, sair falando para os irmãos, né? Tipo, pai está lá, bêbado, nu e olhou ainda no dedo do pai. E os outros filhos fizeram o quê? Pegaram uma capa, cobriram o pai com o rosto virado, para nem olhar no dedo do pai. Para não desonrar o pai, né? Como autoridade. Então, hoje em dia está assim. Da mesma forma que Cã fez com o seu pai, hoje o amigo prejudica outro amigo. Até a própria família e etc, né? As pessoas saem se prejudicando e se defamando umas às outras. Virei a câmera porque lá já não estava aparecendo mais. Bom, pessoal, vamos tentar, né? Orar a Deus para a gente melhorar e não ser um Cã na vida de ninguém. Que eu sempre falo aqui, a gente pode não gostar de pessoas, mas quem somos nós para defamá-las, né? Quem somos nós para prejudicá-las, defamando e saindo por aí falando delas. Você pode não gostar de algumas atitudes da pessoa, mas não é por isso que você tem que sair por aí falando dela. Você pode falar para ela, ó, fulano, eu não gostei, né? Amizade é mesmo, eu não gostei. Mas não precisa sair por aí defamando o nome da pessoa. Vamos orar a Deus para que nós tenhamos sabedoria. Porque isso, às vezes, pode nos custar muito caro na nossa vida. Como aconteceu com o Cancanaã, foi amaldiçoado. Então, vamos orar, pedir inteligência e sabedoria ao Senhor para a gente seguir uma vida mais plena. Beijo no coração de vocês. Quem puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!